E chegando aqui para a nossa live do coração, segundas intuitivas, hoje vim toda inspirada para bater papo com vocês, para tirar cartinhas para vocês, né? E fazer todo esse movimento, eu ando, não ando tão assídua aqui na live, sei disso, coisas acontecendo, enfim, e não estou dando conta, mas eu fico com saudade e aí sempre que recebo assim um cutucão aí do universo, não está na hora, né? Está na hora de aparecer, está na hora de me dedicar a vocês. Claudenor, boa noite e agora deixe-me, eu vou começar, Tamires, Tamires você é pontual mesmo, vamos mudar, Tamires, aviãozinho, chamar todo mundo para cá, para a gente fazer aquele clima gostoso, a gente ter aquele bate-papo, aquela noite de encontro, de inspiração, de insights, né? Porque a leitura de cartas sempre traz ideias novas, novas formas de ver, novas formas de sentir, está certo? Então, essa é a ideia. Então, hoje eu vou fazer uma tiragem rápida do coletivo para a gente ver a nossa energia aí, geral, né? E depois eu vou tirar as cartinhas aqui para vocês. Aí a pergunta que vocês vão trazer, tem que ser uma pergunta direta, tá, pessoal? Que a resposta seja sim, não ou indefinido. Eu estou aqui mandando só aviãozinho para que a gente chame todo mundo para cá, né? Deixa eu ver quem chegou aqui, olha aí, Lilizinha, ela mandou, a gente está chamando aqui. Jor Lima, boa noite. Seja muito bem-vinda. Eu, Bittencourt, Elizabeth entrou. Olha que delícia. Ah, vocês estavam com saudade de mim. Como é que vocês estão? Conta aqui, vai contando aqui para mim. Como é que vocês estão? Se está tudo bem? Eu, pessoalmente, assim, ando atravessando os desafios, mas graças a Deus, estou bem. Ainda não estou 100% curadinha do meu ombro, mas está 90% melhor. É só para dormir mesmo, que tem me incomodado, às vezes, talvez, de, como eu diria, ficar na mesma posição, né? Mas eu estou super melhor, assim, estou super bem. E isso, querida. Então, vamos lá, é isso aí. Então, eu também estou com saudade de vocês, tirar cartinha para vocês. Então, por isso, essa, né, veio aqui a vontade mesmo. Eu estou com trabalho novo. Eu estou estudando. Eu estou cuidando da saúde. Eu estou cuidando de problemas pessoais. Gente, minha vida está um vucu-vucu. Mas é bom, né? Eu acho que é muito bom. Darly, querida, há quanto tempo. Olha que honra. Que maravilha. Vamos, só vamos dar mais uns aviõezinhos aqui, que eu sei que eu queria olhar aqui quem chegou. Mas eu sei que eu tenho mais algumas pessoinhas aqui, bem do coração, para chamar, né? Que está sempre aqui. E que, quem sabe, né, vai chegar e vai escutar uma mensagem, né? Vai estar aí junto com a gente, né? Nesse propósito mesmo, da gente se conectar com a nossa espiritualidade, né? Com o nosso eu superior. E, a partir disso, a gente recebe aí os nossos recadinhos. Estou quase acabando. Tá. Um, dois, três. E já. Ok. Pronto. É isso aí, né? Agora conta aí para mim. Como é que vocês estão? Hoje, olha, Darlene, hoje é seu aniversário? Vou tirar, então, uma cartinha para você, para o seu novo ciclo. Fica aí, tá? Então, já vamos começar com você, já, que é aniversariante. Boa noite, Patrícia, Volpato. Olha só. Vamos andando aviãozinho. Vamos chamando todo mundo para cá. Eu quero essa noite bem aquecida, bem animada. Todo mundo vibrando, numa vibração de alegria, de amor, né? De, acho que assim, veio a palavra esperança. Uma energia de fé, né? Que a gente está dando o passo certo. De que a gente vai atingir, vai conquistar aquilo que a gente está querendo nesse momento, né? Então, essa é a ideia. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Assim, vão chamando as pessoas. Enquanto isso, olha, eu já mandei quatro aviões. Isso aí, isso aí, Darlene. Então, vamos ver. Olha, eu vou começar aqui, embaralhando. Estou embaralhando para a gente se conectando. Para a gente receber um arcano maior. Vou começar com essa, um arcano maior. Para a nossa semana, né? Que a gente está começando. E para ver que primeira energia é essa. Que a gente tem que se dar conta. Que a gente tem que olhar. Que a gente tem que, talvez, aplicar, né? Na vida prática da gente. Olha, já veio a cartinha aqui, né? Deixa eu deixar ela aqui, usando a minha pedrinha. Olha, vou começar com esta cartinha. Gente, ó, simplesmente a Roda da Fortuna chegou para a gente, tá? Então, mais um motivo para vocês lotarem essa live, hein, gente? Ó, Roda da Fortuna. Está trazendo aí, ó, movimento, avanço positivo, tá certo? Mudança, uma energia muito forte de mudança. Coisa nova chegando, tá? Olha, para mim, veio muita energia de coisa nova boa. Muito boa, muito boa, sabe? Agora, tem um recadinho aqui que está chegando para mim. Que é assim, para que essa roda funcione aí, ela gire em nosso favor, tá? O que é que a gente precisa, tá? A gente precisa usar mais a nossa inteligência, da nossa experiência de vida, da experiência naquilo que a gente faz, tá? Para que a gente enxergar melhor as coisas, enxergar além, ok? Para que a gente obteie esse sucesso, tá? Então, olhem, prestem bem atenção nessa carta. A gente precisa entender que essa Roda da Fortuna, na verdade, é uma carta que fala do movimento da vida. E ela, são coisas que estão previstas no nosso caminho, né? No nosso destino, vamos chamar assim, ok? Agora, a gente precisa aprender a liberar o nosso campo, né? O nosso, a nossa energia, nossos pensamentos, nossas crenças. Para que? Para que essa Roda, ela gire em nosso favor, tá? Então, o que ela faça o movimento, que vai levar a gente para o topo, para cima. Até engasguei com essa Roda, hein? Eu não estava tossindo. Então, gente, esse é o primeiro recado da noite para a gente, tá? Então, essa semana, uma Roda da Fortuna trazendo novidanças. Olha que lindo isso, novidanças. Trazendo novidades, né? E vem muito uma energia de sucesso. Então, ai, Cris, mas assim, eu estou fazendo uma leitura genérica, porque minha pegada hoje com vocês vai sendo individual. E eu quero dizer o seguinte, ó, isso aí vai valer. Agora que vocês pensarem agora e sentirem, se é para o dinheiro, se é para o trabalho, se é para o amor, se é para um projeto, uma viagem, alguma coisa que vocês estão planejando, a energia é muito positiva, ok? Então, gente, já começou muito bem essa noite, né? Nájela, Djalma, né? Já acenar aqui para vocês, Faiola, tudo bem com vocês? Aqui, ó, comecei. A gente começou super bem aqui, ó, a primeira cartinha da noite. Roda da Fortuna, de Slane, exatamente, tá? Ó, você que é aniversariante hoje, Darlene. Então, assim, um recadinho especial para você, tá? A roda está pedindo para você conquistar mais autonomia, mais autocomando, mais autoliderança, que é isso que vai fazer você chegar lá, onde você está querendo agora, viu, Darlene? Já veio aqui o primeiro recadinho para você, tá? Agora eu vou tirar umas cartinhas dos arcanos menores para complementar a leitura coletiva, né? E a gente sentir aí a nossa energia da semana para entrarmos nas perguntinhas individuais. Coloquem para mim na caixinha de pergunta, uma pergunta direta, onde a resposta que o tarô vai dar para vocês é sim, não ou indiferente. A gente não sabe, é indefinido, né? A gente não sabe ainda, não está pronta ainda essa resposta. Às vezes pode acontecer isso, tem algumas cartas que trazem essa energia do indefinido, ok? Isso aí, então vão lá para a caixinha de pergunta. Já colocou? Deixa eu ver aqui, porque aqui não apareceu. Ai, não sei como você está rápida. Tá ótimo, já peguei aqui. Então vão colocando na caixinha de pergunta o nominho de vocês, a data de nascimento, tudo bonitinho, porque aí eu vou lendo e vou intuindo, né, vocês aqui na tiragem, né, conversando aqui com o meu tarô para vocês receberem a resposta certa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tirar cinco cartinhas aqui para essa leitura do coletivo, só para a gente ver aí que energia que a gente está acessando para essa semana, ok? Já tirei duas. O que é que está acessando para essa leitura do coletivo, tá? Não precisa ser visto. O que está acessando para o passado, tá bom? E agora, o que está acessando para o futuro? Então vamos lá, vamos ver agora aqui nos arcanos menores. Qual é o recado para a nossa semana, né? Uma leitura agora coletiva, mas daqui a pouco eu vou meter a mão aqui nas cartas para vocês, tá? Bom, vamos lá. Primeira cartinha, energia atual, momento presente. Olha, a gente está agora, a gente está acessando muito nesse aqui agora, tá? Essa energia assim de... Como eu diria? É assim, algo de generosidade, de bondade, alguma coisa. Sabe o que eu senti? A gente recebendo um presente, né, que traz essa energia de generosidade, né? Então talvez alguém aí que vai chegar vai oferecer algo para a gente com esse sentimento de generosidade, né? Então essa é a primeira energia que a gente está puxando para essa semana, tá? Esse Rei de Copas, pessoal, aqui está trazendo para mim assim muito... Deixa eu voltar ela de novo para vocês ficarem olhando para a cartinha. Sabe o que? Assim, mansidão. Essa é a palavra. Então assim, vamos trabalhar a nossa energia para a gente ficar em harmonia, em equilíbrio, né? Num estado mais de mansidão, nada de coisas muito... É isso que está vindo aqui para mim nessa mensagem do nosso coletivo para essa semana. Olha, até porque eu falei que ia chegar alguma coisa aí. Então chegar, está aqui, ó, um valete de pau. Gente, está chegando aí uma novidade para a gente, né? Eu falei já desde a Roda da Fortuna, hein? Que é algo especial do ponto de vista que é algo que vai se conectar com a nossa alma, que vai fazer a gente muito, muito feliz, muito alegre, vai fazer muito sentido, vai ser algo que vai mexer bacana assim com a gente, sabe? De uma forma muito poderosa, muito importante. É isso, muito importante para a gente, ok? Então é algo que está vindo aqui, ó. Por isso que é legal a gente trabalhar a nossa energia. Vocês estão gostando? Não estão me mandando coraçãozinho nenhum. Assim eu fico triste, né? É algo, por isso que eu falei da gente trabalhar a nossa energia com essa roda aqui, né? Porque esse valete de paus está dizendo assim, olha, aquilo que você vem pedindo, aquilo que você vem trabalhando, está aí, ó, está prestes a acontecer, tá? Exatamente, é confirmando mais ainda, gente. Chegou um 10 de copas. Então, assim, é algo que, aliás, o nosso inconsciente já sabe que isso está próximo, sabia? Vocês estão sentindo alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa boa que está para acontecer e que vocês, dentro de vocês, vocês estão sentindo que vocês estão, tem alguma coisa que está para acontecer na minha vida que é maravilhoso, né? E que eu sempre sonhei. Sabe como é que é isso? 10 de copas, gente, é energia, assim, top master da felicidade, da harmonia, né? Então, eu falei da harmonia. Então, muito importante a gente se harmonizar essa semana, sabe? Não brigar com a gente mesmo, com a gente mesma, importantíssimo isso, tá? E também não pegar briga no trabalho, no relacionamento. Harmonia, essa é a palavra dessa semana, tá? É, ó, até porque, assim, olha aqui, ó, tem um 10 de espadas, né? Você está sentindo, Najlin? Então, ó, finalizamos um ciclo difícil, onde nós nos sentimos por um bom tempo, gente, esgotados, cansados, né? E... Mas acabou, sabe? Acabou. A gente está, assim, com o pé na roda da fortuna, sabe? Então, é isso. Então, esse sentimento que vocês estão sentindo, essa intuição que está batendo aí no coração de vocês, na mente de vocês, tá? Vocês precisam nutrir isso de uma forma bem bonita, bem tranquila, com muita gratidão, certo? Porque está chegando aí, ó, essa roda da fortuna vai rodar pra gente de uma maneira que... Eu vou te falar uma coisa, vai nos surpreender, viu? Vai nos surpreender, viu, Nájula? É algo que, assim, talvez a gente vai pensar, assim, na hora... Nossa, nem eu pensei que poderia vir assim, essa coisa, né? É como se o universo, ele estivesse trabalhando pra trazer algo pra gente que a gente nem tem noção exata do quanto que a gente merece. A gente acha que a gente merece assim. E vai vir uma coisa assim, sabe? Então, é uma coisa grandiosa, bacana, bonita, que vai deixar a gente, né, com esta sensação, desta plenitude, tá bom? O que mais, ó? Então, para a energia de futuro. Olha só, aqui eu tenho um recado, uma coisa boa, mas eu tenho um alerta, tá? Aline, boa noite, Aline Gama. Gente, movimenta essa live aí pra mim, ó. Manda comentário, manda aviãozinho, manda coraçãozinho, era isso que eu ia dizer. Vamos lá. O que energia, então, agora pra fechar essa leitura do coletivo, tá? Olha, a gente recebeu aqui esses seis de ouros, tá? Esse seis de ouros está confirmando, né, a chegada, o recebimento de algo que é do nosso merecimento, tá? Mas vocês lembram que eu falei um pouquinho aqui nessa tiragem? Oi, Lu, tudo bem, amiga? Tudo bem, querida? Vocês lembram que eu falei aqui, né, da importância da gente se harmonizar, né, e da gente... E que é algo que a gente está finalizando, uma fase difícil, uma fase que foi desafiadora, que trouxe sofrimento, que trouxe horas sem dormir, tudo isso, né? Pois é, o que eu quero dizer é que realmente o universo vai nos surpreender, mas a gente precisa trabalhar mais o nosso merecimento, essa ideia, eu mereço o melhor da vida, eu mereço muito mais do que só isso, sabe? Então eu acho que isso é importante a gente perceber, porque assim, em que posição que eu quero estar nesse momento, né? Eu quero estar nessa posição de ficar pedindo e não receber nada, eu quero ficar nessa posição de receber tudo o que eu mereço, sabe? Com justiça, é... tudo, e assim, e muito, está muito voltado para a questão material, pessoal, né? Então sim, tem dinheiro envolvido aqui, então é uma semana que vai nos favorecer no financeiro, tá? Mas também em estabelecer relações mais concretas, mais firmes, né? Menos instáveis, menos, como eu diria, informais. Então de repente, sei lá, aí está num trabalho informal, pode ser que, né? Que é isso, vocês vão formalizar mais essa relação profissional, vocês entenderam? Está saindo com alguém, pode ser que, aí vem o quê? Uma relação que se estabiliza, que se coloca, né? Que cria, começa a criar raízes, entende? Então, boa noite, Letícia. Então, assim, gente, para fechar aqui essa ideia, essa leitura coletiva para a nossa semana. Nós estamos puxando uma energia muito bacana, de sucesso, de movimento, né? De prosperidade, ok? A gente vai estar recebendo algo que é do nosso merecimento, que a gente quis muito, e que a gente vai ter aquela sensação do, nossa, eu estou completa agora, sabe? Assim, eu não preciso de mais nada, né? Agora, isso que chegou, pronto, fechou, é com chave de ouro e aí eu entro nessa nova fase, ok? Porém, isso, trabalha a harmonia, trabalha uma energia positiva para que as coisas fluam de maneira bonita mesmo, né? Concreta, bonita, real, para cada um de nós. Então, essa é a nossa mensagem, ok? Para a nossa semana. Vamos lá? Love Lace, uma cartinha para fechar nossa noite com chave de ouro. Vamos ver aqui, essa aqui. Olha, gente, olha só, que linda. Tá vendo? A carta chama-se Poção. E tá escrito assim, ó, lembre-se de praticar o amor próprio, tá? Aí a gente vê uma moça sentada, ela tá com a camisetinha escrito assim, ó, bruxa básica, cheio de elementos em volta dela, elementos esotéricos, que trabalhou a ampliação de consciência dela, a espiritualidade, né? E com esse, essa orientação de praticar o amor próprio, né? Então, eu acho que a gente fecha a noite recebendo o seguinte recado, tá? Que é para a gente utilizar o nosso poder pessoal, a nossa intuição, o nosso talento, tá? Em benefício da gente mesma, do amor próprio, né? Do auto-amor, sabe? E o engraçado, né? Eu falei para algumas pessoas um pouco sobre isso. Falei para a Darlene, tal. É assim, da gente se ver, né? Como um ser humano bacana, que merece o melhor da vida, que, né? Que tá no mundo aprendendo, fazendo, né? Dando seus passos, né? Se elevando, se expandindo, sabe? Esse reconhecimento, né? E se conectando, né? Essa posição dela me remete muito a isso. Se conectando com a nossa luz interior. Saiu muito eremita aqui hoje. Então, a gente precisa acender dentro da gente, né? Quem a gente é, o que a gente quer, né? O que a gente precisa decidir agora, né? Para onde que a gente deve se dirigir, se dedicar, né? Para que a gente conquiste essa fase de vida que a gente está querendo. Eu sinto muito vocês, muito querendo entrar numa fase nova, né? Então, eu acho que o recado da espiritualidade é ilumine dentro de você quem você é. E é assim que você vai fazer o seu poder pessoal agir em prol de você mesmo. De você mesma, tá bom? Vocês gostaram desse recadinho final da Love Lace? Então, é assim que a gente vai se despedindo aqui hoje. Pessoal, deixa eu comentar uma coisa com vocês, né? Eu não estou conseguindo mais fazer a live semanalmente. Como eu comentei, muita coisa acontecendo, muitas mudanças. Eu estou precisando dar foco aí em algumas coisas novas, né? Mas, de verdade, eu estou com a intenção de manter sempre a primeira leitura do mês, né? A primeira semana do mês, para a gente já se preparar para aquilo que vem para a gente no mês, ok? E está fazendo sempre também uma tiragem no meio do mês, mais ou menos, para vocês, né? Assim como foi hoje, dedicada a vocês, tá? Se eu conseguir fazer mais, eu vou fazer porque eu adoro estar aqui com vocês. Mas eu queria já que vocês entendessem um pouco desse meu momento. Mas, ó, estamos juntos, né? Afinal de contas, juntos e juntas nós somos mais fortes, não é verdade? Então, eu desejo uma noite maravilhosa. Que essa semana a nossa Roda da Fortuna gire em nosso favor, né? E coloque esse elemita aí, essa lanterna, que a gente vai tomar as decisões certas. Vai dar o passo na direção certa, tá certo? E é isso que vai fazer a gente evoluir. Beijo grande! Adorei vocês aqui hoje, tá? Tchau! Tchau!